O Lê Lê! O Lá Lá! O Edson vem aí e o bicho vai pegar! Vamos! Cheguei a 15 minutinhos? Foi 15, né? De mala, o xixi. Quem viu, quem reviu essa cena reviu, quem não viu não verá porque o vlog não capica esses momentos. É isso. Chegamos, vamos! E agora são 6h45, a volta das bandeiras de lastro e vamos que vamos. Mais uma. A gente vai fazer um mosaico do número 11 porque ela tá implorando pro jogador, pro Palmeiras terminar com 11 jogadores em campo. É isso. Esse é o intuito do mosaico. Não pense nada além disso. Então vamos que vamos, tô passando meio de todo mundo aqui, tô olhando pra todos os lados. Tô longe pra caralho. Vamos aí, vamos aí, vamos aí! Vamos aí, vamos aí, vamos aí! Acelerando, né? Vamos aí, vamos aí! Caralho. Travaram aqui, travaram. Já travou. Mas bora. Bora, 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 bora. É isso, né? Cara, eu voltei do Rio de Janeiro hoje, né? Tá vivendo um pouquinho, além do trabalho. Fui pro trabalho. E aí do trabalho eu vim, porque o jogo de 7 horas é horrível. Já falamos mil vezes no vlog, já falamos mil vezes. Falaremos mais mil vezes, falaremos mais mil vezes. Mas não dá, jogo às 19h é impossível. Fora que tá um calor do caralho na cidade de hoje. Finalmente. E vamos. A volta das bandeiras de massa. Que felicidade, hein? Igreja para agora, igreja. Eu, Rodrigo, nunca vi bandeiras de massa em São Paulo. Então, é isso. Só vim nos jogos Rio, Bahia. Porto Alegre tem? Porto Alegre não tem. Rio, Bahia, TH. Agora me fugiu os outros estados que aceitam bandeiras de massa. Curitiba não tem. É, acho que é isso. Mas vamos. Mais um. Oi, se hoje não teve resenha no pré-jogo, irmão, o POS tá prometendo, hein? Ouvi boatos, ouvi boatos. Teremos uma comemoraçãozinha hoje após o jogo, rapaz, intensa. Vamos ver. A polícia começou a segurar, né? Já no básico de 8, 17 horas, a polícia sempre segura. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. 7 horas, hein? E o jogo começou. Vamos. Palmeiras de verde, atacando pro gol norte. Vamos. O que é o palmeiras de verde? O palmeiras de verde, o palmeiras de verde. O palmeira de verde, o Palmeiras é o palmeiro. É o palmeiro que o palmeiro aporta. Sabe bem viver pela flecha. Defesa que ninguém passa, de atacante de raça Torcida que canta e vibra, o nosso homem verde inteiro Quem sabe se é brasileiro, você canta a sua vida Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Vou ver, portão, vou ver, portão, vou ver, portão. Vai, portão, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, luta é separar. Vamos pra cima, portão, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor. Tu tem que separar Vamos acima, amor, amor Pode alguém te apoiar Sair vencedor Tu tem que separar Tu tem que separar Tu tem que separar Tu tem que separar Música O Lê Lê 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 E o bicho vai pegar? Sim, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vale, bom. Vale, bom. Vale, bom. Vale, bom. Vale, bom. Boa! 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 Caldeiras, Caldeiras, Caldeiras Música Aí, Real, moral A primeira vez que tu vem com o resto da camisa Caiu temporal assim que acaba o jogo Eu vou beber, beber até cair O Endeka vem aí O Endeka vem aí E o Endek? Também Pipoqueiro, não fez goma Não fala mais de polícia do Twitter não Desculpa Rapaziada, desculpa, estou pegando o blog direto O celular da mão desse cara não vai ficar Mas é isso, é nóis Vamos, né, correr um pouquinho Música 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 Posso só fazer um adendo? Pode. Seremos campeões mais uma vez.